Meu micro-ondas, ah, não é assim um Brastemp, mas eu faço tudo nele, pizza, sanduíche, bife, tá certo que a comida não fica crocante, douradinha, a pizza fica meio borrachuda, o pessoal lá em casa não gosta, só Tobias, Tobias adora ouvir o plim do micro-ondas, ele já sai correndo abanando o rabinho, Tobias! Chegou o Brastemp Crisp, o primeiro micro-ondas com função Crisp, que deixa os alimentos crocantes e dourados de verdade, e o único que é sem um Brastemp. Amém.